Música Voltamos com o programa Sena Aberta e meu papo nesta edição é com o maestro Luizão Paiva No bloco anterior a gente falou de alguns detalhes da carreira Esqueci, sabe Luizão, de te perguntar, né, voltando àquela linha do tempo Você também teve formação fora do Brasil Sim, eu me formei nos Estados Unidos, em Boston, na Berkeley E fiz uma graduação lá E foi em piano, né, foi com especialização em jazz, né Composição e arranjos e regência também Falando em arranjos, regência, né Às vezes a gente pode pensar que não tem nada a ver Ah, e do piano, vai pular para o carnaval Tem, né? Você esteve julgando a escola de samba no Rio de Janeiro, final dos anos 90? É, 98 98, né? Eu sei porque foi na época que meu filho mais novo nasceu E você disse que lá você julga com a partitura É, a parte de bateria que eu fui jurado da escola de samba no quesito bateria Eu tinha uma partitura com a melodia Que eu ia seguindo toda a métrica da música, entendeu? E verificando todas as questões de erro Porque ali você tem que ficar muito, prestando atenção muito no erro Porque isso é o que determina a saída de uma Um décimo Porque boas Assim, porque elas perdem por um décimo Por um décimo Ou ganham por um décimo Porque elas são muito boas demais Você fica procurando o erro Aí eu fico procurando A minha chama é cabelo em ovo Falha Fala assim, coisas Né? E eu me lembro que o que definiu Eu fui um dos últimos jurados Para... Entre a Viradora e a Mangueira Parece que estavam... Foi na época do Chico Buarque da Mangueira Aí, é... Eu me lembro que a Mangueira é excelente A Viradora é excelente Mas aí teve um momento Em que o maestro Jorginho Da... Da... Da Viradora Parou em frente aos jurados Porque não era só eu Tinha várias pessoas Tinha o Wilson das Neves Tinha o maestro Chiquinho de Moraes Só tinha gente... Top Top Lá no meio E eu lá no meio Então... Aí, é... O... E todos eles com a partitura também O maestro Chiquinho O maestro Chiquinho Eu ficava discutindo o tempo Não, porque isso aqui não pode E tal Não sei o que Aí... O maestro Jorginho parou E deu aquela... Tinha aquelas famosas viradinhas Né? Que a orquestra... Que a... Paradinha Que a paradinha, né? Que ela para Aí volta a tocar Só que... Quando você para O silêncio É música também Então eu fiquei contando Os compassos Eu fiquei No ritmo aqui Aí quando ele voltou Ele voltou ao contrário Que se chama atravessado Ele voltou atravessado Ele voltou no... Na... Na acentuação De cima E não na acentuação... E para quem não tem ouvido musical Nem percebe Não E sim perceptível Praticamente perceptível Aí quando eu falei isso Decidiu até uma polêmica Enorme Quase que apanha Né, Luizão? Uma polêmica enorme Aí o Chiquinho de Moraes Me deu a maior força E o... O Wilson das Neves Chegaram Não, o Luizão tem razão Eles atravessaram, sim Que foi provavelmente Aí onde deu A... A grande diferença Foi O meio ponto Negocinho Que a... Que a viradora perdeu Da... Da mangueira Meio ponto E foi no quesito bateria E eu fui o último a julgar Olha só que resposta Que... Que... Tanto que depois disso aí Eu cheguei e digo Vou pro Piauí Aí Uau Me mandei pro Piauí Agora americano Europeu Tudo respeita muito Essa questão Da... Da bateria Olha Eles reverenciam As escolas de samba Do Rio de Janeiro Porque são muito 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 boas Musicalmente são É... Uma qualidade incrível A... A escola de samba Eu me lembro uma vez Que eu tava na Holanda E depois na Alemanha também Que eu falei Que eu fui jurado Das escolas de samba E eles me reverenciaram Eu digo Pô... Você... Eles consideram As escolas de samba do Rio As baterias, né? A bateria que eu tô falando É... Como se fosse uma orquestra sinfônica De Berlim Uma orquestra sinfônica Né? De Stuttgart De não sei o que Ou de... Ou da Holanda Porque é muito difícil Manda alguém tocar um pão de samba Fora que nem... Apesar dos ensaios Não tem aquela frequência De ensaio Que tem uma orquestra Não, eles ensaiam o ano todo É? Um ano na quadra Um ano inteiro Um ano inteiro Eles ensaiam na quadra Bom, no... No intervalo Quando a gente tava gravando Você citou alguns nomes Inclusive ligados a... A instrumentistas, né? E que você acha que... Que deveriam também ser reverenciados mais Você falou do Jackson Ah, sim, claro Vamos falar? Eu considero o Jackson do Pandeiro Um gênio O Luiz Gonzaga também O Jackson é o tipo do cara Se ele não tivesse existido Não existiria... Não existiria, mas de outra forma João Bosco Gilberto Gil Lenine Essa pessoa que gosta de tocar Músicas com mais ritmo Se não fosse o Jackson A influência dele Que é o rei do swing Que inventou A maneira... Não existiria João Gilberto Entendeu? Na Barcelona Por causa da... O João Gilberto canta De uma forma E toca violão Vai se acompanhando E vai tipo fazendo um contraponto Com o violão Com a voz impressionante E isso o Jackson fazia Sim Na década de 50 Por aí É um gênio o cara E o cara era tudo natural dele Ele nunca estudou na vida É, são gênios mesmo Vamos falar de orquestra do Sesc Você está há quantos anos lá? Eu já estou lá desde 2012 Em 2012 Em 2012 Em 2012 É, em 2012 é 5 anos Então, esse momento na tua vida Esse gás Essa convivência Com essa galera Que está tomando o pé da música agora Podendo vivenciar um pouco dessa tua experiência Dos 45 anos de carreira Como é que está sendo? Eu gosto muito Porque eu tenho contato com garotos Iniciantes Assim que Vão pegar pela primeira vez um instrumento Um violino Não sei o que Tem professores lá Que fazem parte da minha empresa Que faz o contrato com o Sesc Então, é É É muito incrível E você descobre que tem muita gente Você fala Ah, o Piauí Não sei o que Não tem nada O Piauí é Mas tem muita gente musical Existe gente musical no mundo inteiro E aqui no Piauí Eles tem muita música E tem muito interesse O que eu acho incrível É que eles tem interesse Eles ficam fascinados com isso Entendeu? Em pegar um instrumento São quantas 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 Integrantes na orquestra? Isso varia Às vezes tem 20, 25 É uma camerata Pequena Não tem Às vezes tem 30 Às vezes tem Depende deles Às vezes Porque às vezes eles faltam também Não vão Com sua orelha É, vão Mas Geralmente em apresentações Eles vão Todos eles vão Aí eu falo Não, olha Vocês têm que ensaiar Porque o ensaio é que é a coisa mais importante É verdade A apresentação é só O ápice É tipo Vamos curtir Vamos curtir É verdade Bom Quando você fala da questão do interesse A gente também observa nas outras escolas que têm surgido E algumas que já têm permanecido por bom tempo Como é a própria música para todos Agora a Escola Dona Gal Agora a Escola Dona Gal Que recentemente também teve um É uma projeção nacional Por conta de ter participado lá do programa do Luciano Huck E tem outros trabalhos mais pontuais também E que têm dado esse empurrão para quem realmente quer fazer música E a gente pensava E a gente pensava que Como você falou no começo Já que tudo banalizou tanto Que não haveria um interesse que a música Entre aspas de qualidade iria morrer Como é que você avalia esse momento? Eu acho que a música Em primeiro lugar A música é uma ciência Ela nunca morre Quem me disse isso uma vez Foi o grande maestro Pesquisador Compositor Reginaldo Carvalho Ele chegou ao Luizão A música é uma ciência Aí eu digo que eu concordo plenamente A gente conversava muito sobre isso Ele era um grande músico E O que eu acho é isso A música de qualidade nunca morre Nem vai morrer Nunca Nunca A música nunca morre Você vê hoje Em dia você escuta Músicas escritas Em mil seiscentos e pouco De barra Escuta Entendeu? Isso é incrível o negócio desse Então isso aí É um processo que não morre jamais As outras coisas Como eu te disse Elas vão E acabam Essa música Não acaba jamais Olha só Que bom Infelizmente a gente tem que acabar o programa A música não acaba jamais Mas o programa infelizmente tem que acabar Eu queria que você deixasse Para a gente uma mensagem Ou de repente Sabe um incentivo Uma palavra de incentivo Para esse público jovem Que precisa ter a música na sua vida E que de repente não sabe como começar Não sabe se tem talento para isso O que é que pode fazer Eu acho que Todo esse pessoal Eles tem que primeiro procurar Essas escolas Que já tem Teresina E Estudar Tudo A música Requer um estudo Muito grande Como eu falei Anteriormente É uma ciência E toda ciência Você tem que estudar Matemática Você estuda Música É a mesma coisa Entendeu Você tem que estudar Com afinco E depois É A própria Vida vai direcionando você A Ao instrumento que você quer Se é realmente aquilo que você Se você vai querer ser um profissional De música Ou não Entendeu Mas eu acho que o principal É o conhecimento A estudar Independente do que Ah porque eu já sei Eu sou um Eu toco Não sei o que Eu tenho talento Eu tenho uma grande frase Do Bar Que Em 1680 Sei lá quanto Que chegaram pra ele E falou Bar Que é o pai da música O Bar é o pai da música Que inventou a música Foi João Sebastião Bar Ele que inventou É Assim Na música ocidental Toda a teoria Toda É Ele falou Como é que você consegue fazer Essas coisas todas Ele rapaz 10% de inspiração E 90% de trabalho E 90% de trabalho Ralação Quer dizer Quer dizer isso Eu acho que é em tudo na vida Eu acho que é tudo na vida É assim Cada pessoa tem seu talento Você tem seu talento Mas você tem que estudar Tem que estudar Eu também tenho o meu Tem que se atualizar Tem que se informar Mas eu tenho que estudar Eu não paro de estudar Para a gente concluir Novidades Vem por aí Você falou que está querendo Colocar suas músicas Na internet Aproveitar também As redes sociais A Dina tem te ajudado Bastante nesse sentido A Dina Magalhães Com a sua esposa Isso Eu tenho Eu estou pensando Em fazer Algumas coisas Algumas gravações De trabalhos meus Com outras pessoas De várias formações Gravar Não para fazer CD Porque esse negócio de CD Já está ultrapassado CD foi naquele tempo O negócio agora é a internet Entendeu Meus amigos lá no Rio de Janeiro Que me ficam me escutando Rapaz Eu tenho que entrar na internet Que esse negócio Descuida Luizão Esse negócio de CD Não dá certo não E a gente da minha idade também Assim Mas eu estou com esses planos E E não vai demorar não Acho que esse ano mesmo Eu estou pensando nisso E quem quiser te ver Pode ir na rede favorito Que você está tocando lá sempre Isso Eu estou lá no sexto e sábado Sexto eu estou no favorito Forneiria E sábado eu estou no favorito Grill Ok E Alguma outra coisa Que aparecer também Às vezes tem algumas coisas Tem o telefone aparecendo Os contatos e tudo Então fica super fácil Queria agradecer a sua presença Mais uma vez aqui E dizer que a TV Assembleia Está à sua disposição Muito obrigado Eu agradeço a você Eu gosto muito de você Assim A gente se dá bem Na entrevista Eu adoro fazer entrevista com você Ok Muito obrigada Gente Olha o nosso programa A cena aberta fica por aqui Você já sabe Tem cena aberta toda sexta-feira Inédito às nove da noite Tem cena aberta também Aos sábados Às 17 horas e 45 minutos E também Na fanpage Dos nossos programas culturais Na página Do Youtube Da TV Assembleia Enfim Fica super fácil E a gente se vê no próximo encontro Até lá Música 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 Música